Meu Amor Meu Amor Acredito que chegou a hora Eu tenho que sair agora Pra não ver tanta traição Vou viver bem distante da pessoa sua Sou mais feliz dormindo pelas ruas Convivendo com a solidão Meu Amor Pra você tenho inúmeros defeitos União não se faz desse jeito Já chegamos ao limite final Meu Amor Acredito que chegou a hora Eu tenho que sair agora Pra não ver tanta traição Vou viver bem distante da pessoa sua Sou mais feliz dormindo pelas ruas Convivendo com a solidão Eu tenho que sair agora Eu tenho que sair agora Com a solidão A fazer toda a sua equipe Com a noção